O retorno de Donald Trump à Casa Branca pode ser uma boa notícia para os contribuintes americanos, mas há o risco do relançamento das guerras comerciais, particularmente contra a China e a União Europeia. Mas quais são os principais eixos que o novo presidente dos Estados Unidos pretende seguir no plano econômico? Trump tem uma medida clara em vista, aumentar as tarifas de importação entre 10% e 20% para todos os produtos que entram no país, até 60% para os procedentes da China e até 200% para alguns bens específicos. O objetivo declarado é melhorar a arrecadação fiscal e utilizá-la como uma moeda de troca contra países que, como a China, estariam destruindo o país, o que foi repetido por Trump várias vezes durante a campanha. O impacto econômico disso pode ser negativo, já que as tarifas de importação podem provocar um aumento anual de US$ 525 bilhões nos impostos dos americanos e reduzir o produto interno bruto. Trump sempre explicou que o plano vai ter duas fases, uma redução de impostos para compensar o aumento das tarifas de importação, com impacto zero para os contribuintes, e prolongar as reduções fiscais que efetuou durante o primeiro mandato em 2017, desta vez estendendo para a classe média. Mas as receitas aduaneiras só deverão compensar parcialmente as isenções, enquanto a dívida dos Estados Unidos pode disparar com US$ 15 bilhões adicionais. Outra medida importante prevista é o aumento significativo da produção de combustíveis fósseis, dando liberdade ao setor para explorar novos locais. Com isso, o governo acabaria com os incentivos para a energia renovável e as normas que restringem a margem de expansão da indústria de petróleo e gás. De todas as formas, não é certo que essa desregulação se traduza em um aumento forte da produção, de acordo com vários analistas, nem que signifique um enfraquecimento da produção de energias fósseis. Em outro aspecto, a independência do Banco Central americano não satisfaz Donald Trump, que quer ter uma palavra sobre a política monetária e jamais escondeu isso. Trump acusou repetidamente o Federal Reserve de atuar para favorecer os democratas e questionou a competência do presidente da instituição, Jerome Power, embora tenha garantido que permitirá que encerre o mandato em 2026.